O que eu fiz? Eu fiquei com o steak geral e falei, caralho, mané! Magulho doido, pica, pica, pica! Sou criador! Porra, Deus é maravilhoso! Eu sou criador, pô, não me colheberado! Já vi que eu tô com a ninja, eu não me matava com... Ah, eu tô com a ninja, eu tô com a ninja, olha! De tocar ninja, eu! Caralho, a macaca é o dedinho! Deu mortal, meu, né? Deu, pô! Caralho! Porra! Ô, Ren, eu não fiquei magra no vídeo? Tá razão aí, porra! Se tivesse que 건데 vocês vindando um vídeo, cê pa First Moira! E você que se roz feda,اص? Se tivesse que ali com ela até comigo e você gostou! Tahriu,皆さん. Espê! Sravé, eu tô com a ninja. Você já pensou. Mas você já pensou. Já não peso,추ou que eu долларов copsepo. Uutação, cara, tá. É a primeira. E aí